O que é o Diablo 3? O que eu joguei? Tanto Que eu não aguento nem ver mais o Diablo na minha frente Eu acho que se eu O que eu aprendi jogando o Diablo 3 Se eu fazer um símbolo aqui no chão Deve abrir uma porta pro inferno De tanto que eu joguei aquilo, tá? Beleza? Eu não aguento mais olhar aquilo na minha frente Aquilo é o Diablo 3 disfarçado, né? A Blizzard não é besta não, velho A Blizzard não é retária, tá? Vambora, bora dar uma jogada Eu agora o Diablo 4, eu quero jogar Vambora, então, né? Moda conquista Moda batalha Não, bora conquista, pá Selecionar dificuldade Fácil, normal, difícil Super difícil, né? Bora no normal, sargento Né? Bora no normal Vambora Nome da tropa Nome da tropa Nome da tropa vai ser Ô, louco! Ó Acabou, né? Nome da tropa Deixa eu ver aqui Vai ser É... A cobra fumante A cobra fumante Não, mentira Vai ser isso não Calma, calma A cobra fumou Vambora Vambora, vambora Insígnia Tá, tem uma cobra aqui, beleza Tá, tá Eu juro pra você que eu nunca joguei essa merda, tá? Mas vambora Ó Eu botei a cobra fumante Porque na segunda guerra mundial Quando os... Os BR entraram na... Na guerra Eles escreveram A cobra fumou lá no míssil Lá, mano Beleza Pois é, eu sei coisas da guerra, né, velho Da segunda guerra Eu já falei aqui que eu sei muita coisa da segunda guerra Mas enfim, né? Cor do inimigo Vermelho, né? Pelo amor de Deus, né? A minha insígnia é essa aqui, ó Pronto Vambora Vambora, vambora No começo do século XXI O governo expansionista piponiano Decidiu levar a liberdade... Meu Deus do céu, não Aí é foda Aí é foda Decidiu levar a liberdade, a democracia Não, 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 não Aí não dá Aí, não, não, não Aí, aí, aí é a putaria Não, aí, calma Ah, tá, ele deixou ele Tá No começo do século XXI O governo expansionista piponiano Decidiu levar a liberdade, a democracia E o jeito piponiano Pra ilenação do petrolistão Não importa quantos cidadãos Fossem libertos Na necessidade de respirar no processo Com as bênçãos divinas Dos poderosos acionistas Os presidentes das dez maiores Empresas militares Proferiram Parecer favorável Ao líder da pipônia Pra começar a missão Não, 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 não Contou nos... Ah, não, não Você me desculpa Eu não vou ler isso não Vambora Eu li, li, li Não entendi porra nenhuma, tá Eu vou começar Isso aqui é pra quê, velho? Se eu ganhar aqui Eu libero dois? É? Minipip Assim como a pipa Minipip Tem mais variadas Origens e cores No entanto As principais Infelências É a motivação Uma pipa Fala dever Honra E pátria Mas o minipip Valoriza só uma coisa Assume de tudo Dindim no bolso Gaita da boa Tutu Prata Cascalho Sabe como é? Tá, tá Você paga Eles matam Mas é pra pagar Tudo em dia Caso contrário Você pode Virar alguns rostos Conhecidos Entre os adversários Da sua próxima batalha Ah, bora Vamos com o minipip Vamos levar Um bicho desse Um estrategista Vamos levar três Bora começar aqui, né? Vou enviar Vambora 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 Fácil, né? Fácil, fácil Pelo amor de Deus Um mestre do estrategista Como eu Isso aqui vai ser Balela, né, velho? Vai pentear Com a minha barba Atacar Tá, entendi 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 Pô, isso aqui é diferente, velho Bora gerar um minipip Ele custa quanto? É de graça Essa porra é de graça? Ah, mas ele tem Cudal Ele tem Cudal Agora que eu tô olhando, velho Não era pra não ter feito isso não Eu acho que eu fiz merda, hein Ok Tá Vambora Vambora, vambora Agora dá um pau neles, velho Vou encher essa porra aqui de mercenário Esse minipip é mercenário, velho Aham Gerar um suporte ali, né? Colocar mais um minipip aqui na situação Mais um suporte Chegarei dando cura É cura que isso aqui dá Deve ser, né, velho Ô, louco Mais um minipip Tá de graça Nossa Os caras nem Os caras tão nem clicando, velho Upou todo mundo Nossa, os caras não vão clicar, cara Vambora Os caras nem clicaram Tá Nem clicaram Nem clicaram Nem clicaram Nem clicaram Começa a atirar aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras nem clicaram aqui, velho Nossa senhora Acho que eu botei muita tropa Pra pouca Não era pra não ter feito isso não Mas eu não sabia que esse bicho Olha Eu não sabia que o bicho era de graça, né, velho Eu coloquei os bichos lá de graça É foda Tá Vambora Agora eu tenho Warpip Que eu vou botar um aqui Eu tenho Estrategista Cara, não vou levar estrategista dessa vez, não Eu tenho um atirador Vou botar um desse Só pra ver como é que funciona O que que é isso? Lança um enxame de drone De ataque kamikazes explosivos Fabricação da terceira Ah, com a do Upa, né Entendi Saquei, saquei Olha lá Com a do Upa Ele vira mestre, pá Ah, olha lá Olha lá Tá Tá Botou no easy Ah Sai fora eu botei no normal, tá Vocês viram que é o vivo e a cores Que eu botei no normal Eu tenho vidas Aí é foda Isso aqui é foda, tá Se acabam as minhas vidas da game over Aí é Aí é Aí é Aí Falar pra vocês, viu Ó Cara, eu vou levar um atirador Ah, só tem isso pra levar, né É isso, né, velho Eu não vou levar esses bagulhos não, mano Porque eu não preciso, tá Eu vou pra cá agora, pro meio Vambora Eu não vi nada Ah, eu botei negócio no normal, beleza Sai fora, mano Aham Show A gente defesa nossa caminhonete Nosso trailer de lanche ali E ataca os inimigos, né Tá Mas tá, botando um ponto aqui Vamos upar um ponto de dinheiro E vamos upar um aqui Um de cada Um de cada É boa, tá É uma boa Ó Rockzinho tocando Bora abrir a porta aqui Pra atirador chegar, né, velho Vambora Entra mais um aí, ó Simbora, simbora, simbora Aviso, leve inimiga chegando Ah, os caras tão de carrinho, velho Na moral, mano Os caras tão de carrinho ali Mó, uma roleia, né, né Esse bagulho aqui não explode, não Vamos botar um atirador aqui na situação Beleza Tô não mudando a defesa Defende, defende Pelo amor de Deus Aí, ok Ih, o atirador vai morrer antes de atirar, velho Upou Ó Nossa, uma balita Nossa, uma balita Ô, o cara é bom, hein Brabíssimo, velho Brabíssimo Nossa, é 100 reais agora isso ali Muito bom, velho Elecionário é boa Só pede pra atria do Serious, né Verdade Elecionário é boa mesmo, velho Tô gostando Ô, esse sniper aqui Aqui de trás dando bala, velho Bora pegar 100 reais Ô O sniper deu bala, velho O sniper deu muita bala ali, cara Olha lá Os caras nem clica Nossa, os caras não estão nem clicando com o sniper Bora dar um buff neles aqui de velocidade, né Mais velocidade de movimento e mais precisão GG É isso Ô, sniperzão Pena que eu não tenho ele mais, né Mas ele é bom, velho Gostei Gostei, gostei, gostei Granada de gás lacrimogênio Torre de petróleo Fornece uma pequena quantia de dinheiro com o tempo Bom, hein Bom Foi bom, foi bom, foi bom Cara, eu tô gofando o O café que eu tomei, velho Vamos botar um arpip aqui Que tem que ter Cara, o estrategista Eu não quero botar ali, não, velho Acho que eu vou tentar só com arpip dessa vez, tá Fora que eu tenho 4 vidas, né Aí é dar esse fuck, né, velho Como eu vou só com arpip Eu acho que eu vou botar um ator Nossa, 120 reais isso aqui, velho É caro, hein Vou botar uma torre de petróleo Porque eu vou só com arpip, tá Acho que essa estratégia é uma boa, beleza Essa aqui é uma estratégia vencedora, eu tô achando Operação bonde frenético Cara, tô criando água, velho Mas minha garrafa tá vazia Daqui a pouco eu vou lá pegar Vou upar um ponto de dinheiro aqui já Dois pontos de dinheiro a gente vai upar E vamos upar também Um ponto nisso aqui, ó Pronto, agora a gente pega a situação aqui Bora Defende... Ih, não tem um ponto Não tem um treco aqui, né Uhum Show, nível 2 Bora dar uma upadinha aqui Dinheiro, pronto Dinheiro, eu tô upando dinheiro Porque eu vou precisar dele Porque eu tô com esse mal de petróleo ali também, né Ó, a gente pega isso aqui, ó Pronto, ó lá Vai ficar gerando dinheiro pra nós Vambora Isso aqui é desperdício Não sei como é que isso gera dinheiro não Mas é assim, né Pera, e aí Ah, tá gerando mesmo Não, ela gera 5 e 5, ó Como eu tenho bastante dinheiro Eu vou colocar um ponto aqui É isso, é isso, é isso Bora, seus bostos Ataca essas merda aí Vai, 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 vai É isso, é isso, é isso, velho Tá lá Dá uma upadinha aqui Pô, não morreu ninguém até agora, velho Como, como? Ô Tô mandando bem, hein Tô mandando bem Se você falar que eu não tô mandando bem É mentira Uhum Irmão, adianta, hein Se os amigos estão Nossa, os caras nascem Não faz nada, né Ó, só adiantar aqui, ó Cara, minha estratégia Minha estratégia Morreu um soldado É, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi que morreu Minha estratégia foi boa, hein Minha estratégia foi boa, tá Peguei o sniper de novo Mas eu não vou usar ele agora, não Ele disse que ia ser no hard ainda Cadê o Serious Sam? O Serious Sam? Cara Cara Eu vou jogar Eu vou jogar Calma, calma, calma Eu vou trazer Eu vou botar aqui no hard ainda, velho Eu vou botar aqui no hard ainda Vocês vão olhar e falar Mano, mas o cara é muito bom, velho Olha, esse bicho é bom, hein Acho que assim é uma Eu vendo eu ganho o que, velho Olha lá, cara O pão de combate Ó Eu posso comprar as coisas aqui ainda Curta o alcance e causa muito dano Eu vou com esses dois aqui Eu consigo dar um pau neles, tá É aqui, ó Eu vim cá que eu vou conquistar essa ilha aqui, beleza Vambora Vambora É, vambora Eu conto, eu conto Mano Vocês me aguardam, tá Quando ele ouvir o primeiro war Ele vai descobrir Ah, mano Eu vou dar um pau naqueles caras, velho Pelo amor de Deus Eu vou dar um pau neles, tá Ah Vamos pôr um pouquinho aqui do dinheiro A gente chupa Dois tracks inimigos E já enfia Um desse e dois desse Pronto É uma boa É uma boa Esse daqui é uma boa Só não pode deixar o cara chegar perto de mim ali, ó Colocar de curto alcance, né Bora colocando Esses carinha aqui Que não custa dinheiro Por enquanto Tá Colocar um desse Bora colocar dois desse Sempre bom Tô quase upando o soldado já, velho Vamos pôr ele aqui pro máximo Já era Ó Subido de rank Pá Beleza Agora eu vou saindo voando ali, velho Ô, louco Fácil, né Pelo amor de Deus Tô chegando lá já, inclusive Ih, rapaz Eu acho que eu não vou chegar lá não, hein Ok Vou botar mais dois desse Ó Mais dois pontos Eu chego no máximo, hein Os caras vão ver a cobra fumar realmente Tá É isso Bora, meus amigos Dá um jeito nele, hein Na moral Quase level 9 Ah, já era, velho Aqui já era Já tô lá já, ó Nem preciso upar muito não, beleza Ok Mata Nossa, os caras me tarrafaram ali, velho Aí foi foda Devo admitir que eu fui espreendido, tá, velho Na moral, mano Agora eu tenho que dar uma defesada aqui, velho Level máximo Nossa, já era Já era GG Vambora Ó, agora os caras nem clicam, né Aham Ó, musiquinha é boa, né, velho Ih, acabou meus pontos Ah, tem um café aqui, ó Nossa, leve inimiga chegando, velho Bora, tira isso aí GG, já era Tá lá, tá lá, tá lá A leve inimiga nem conseguiu chegar, né Coitada Tava chegando só, né Mas não chegou Ô, tá aumentando a força da tropa deles, hein Torreta defensiva de base Olha só, velho Olha lá Nossa, vocês falaram muita coisa Calma Eita, cara, velho O jogo, o jogo mutou Né Olha aí E o 3, mas não tem uma promo Ele tem que começar pelo First Encounter Tem a versão HD dele Essa que ele tem que ir Olha só Eu vou, não Eu vou jogar o novo, pô O novo, o novo O novo No Easy? Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Quem joga no Easy, cara? Quem é que joga no Easy, cara? Né? Quem é que joga no Easy? Eu zerei ele em dupla com um amigo, versão alternativa? É Queria dar 15 subs Como faz? Cara, primeiro Pra dar 15 subs primeiro Tem que ter mais de 15 pessoas assistindo Tá ligado? Ou multi E depois E depois que não dá pra dar sub ainda Na situação aqui, infelizmente Com essa madeira do 3 Que que Mano, os caras tão falando de Sirius Sam Eles tão achando Que eu não vou conseguir dar um pau Nos Nilba, né? Mas beleza Nossa, que que é isso, velho? Prêmios, alto valor Olha, dá a vida adicional Recupera a vida perdida Ah, mano Então eu não vou ali não Isso não funciona Olha, eu vou ganhar um cachorro aqui Tá, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Quero ver se eu jogando o 3 O 3 é o último? Se for o último, eu jogo o 3 Quando eu for jogar Tem que ir pelo começo Não pode pegar o 4 Ele tem que ir no... Não, pô Se eu for pelo 1 não tem graça, mano Tem que chegar no 4 logo, tá ligado? O 4 que é o último Pois é, aí, ó Aí, ó Mini Pip A gente vai enfiar aqui Agora a gente vai enfiar um Arpip E só Esses negócios deixa aqui, velho Se bem que a força da tropa inimiga Já tá... Já tá como? Barril de petróleo Tá, calma lá Bora colocar uma torre, né? Não, torre não Não vou botar uma torre agora, não Vou botar um Arango Farpado aqui Só pra levar pra ver como é que é Vambora Não vale pegar o 4? Aí não tem... Por que que não vale pegar o 4? Olha lá, mano Na moral Por que que não vale pegar o 4? E os caras, mano? Já tão querendo embargar E já Por que que não vale pegar o 4? Ok E mais um desto aqui Mais um Arpip, né? Vambora É que nem o Sibérico tentando uma história Ah, mas o Sibérico já joguei o último, né? Se você parar pra pensar E foi muito bom, mano Entendi quase nada Putz, né? Mas pelo menos eu entendi a história do último Aqui Eu quero colocar um negócio desse Como é que faz? Ah, olha lá Vamos colocar um Arango Farpado aqui Nossa Senhora Os caras tem... É... Aí... Oh Subi todo mundo de Rank Botou um Arango Farpado aqui também E eu? Como é que eu passo desse Arango Farpado? Ah, ele se passa de boa, né? Lá Tá, beleza Nossa, eu tô chegando nas três listrinhas ali Vambora, vambora Bota mais um aqui, ó Oh, esses aqui nem clicaram, hein? Meu Deus do céu, velho Os caras clicaram sim, velho Ah, só eu pensei que eu tava ganhando Eu tava perdendo Não tô nada Já vou atirar na base dos caras Ó Ó Vai, vai, vai Que isso Nossa, nem clicaram Os caras nem clicaram, coitados Que isso, mano Né? Tu vai entrar sem entender nada Mas nada mesmo Pissing Count Pissing Count Second Encounter Ambos são um São o primeiro Depois dois Você tá maluco? Você acha que eu vou pegar Jogar todos eles? Quantas horas de game tem cada um? Depende Alô? Isso aqui É Depende de quantas horas tem cada um Que isso Legenda Adriana Zanotto